Salve galera, beleza? Galera, tamo aqui com o CK99 mais uma vez Dessa vez galera, é... O que acontece? Eu tava escutando umas músicas Através do Playstation, né? Playstation 3 Eu coloquei os dois pendrives aqui pra escutar, né? E eu vi que no Playstation, claro, todo mundo já sabe Que ele tem um volume próprio, né? Deixa eu colocar aqui Por exemplo, ele tem o volume dele, né? Só que galera, eu tava escutando pelo CK O que acontece? Tá pelo... Tá pelo HDMI, né? Daqui vai pra televisão, normal Da televisão pro CK tá conectado pelo LG TV Né? Então o que acontece? Esse controle de volume do Playstation 3 Eu descobri uma coisa aqui Acredito que alguém já deve ter visto isso também, né? Mas eu não sabia, né? Fiz esse teste agora E vi que ele dá ganho no CK 99 Entendeu? Claro, se não tomar cuidado Acaba distorcendo, né? E tal Mas assim, eu não sabia, né? Que isso dava ganho, né? Que o Playstation 3 dava ganho em cima do CK Eu vou fazer um testezinho aqui, ó Por exemplo Eu deixei o base dele no mínimo Vou deixar o médio aqui no zero E o agudo aqui no... No dois Vou deixar no volume... No volume 30 E vou aumentar o Playstation Detalhe que eu consigo controlar, né? O Playstation 3 pelo controle da TV, né? Por causa do cabo HDMI Deixa eu só voltar a música que vai acabar Pronto Ó O volume dele tá aqui, normal, né? Eu deixei no 30 Vou abaixar o volume, né? Do Playstation Ó Tá vendo? E detalhe O volume do CK continua No 30 Entendeu? Agora eu vou aumentar, ó Ó Aqui é o normal dele Agora eu vou Dar um ganho Vamos dizer assim, né? Ó como ele já aumenta Olha só que da hora Eu não sabia disso Deixa eu voltar aqui pro... Normal Vamos fazer assim Eu vou deixar no... No... Menos 4 Eu vou deixar aqui o base no mínimo O médio eu vou deixar no mais 2 E o agudo No mais 3 Eu vou deixar aqui, ó No 80 Olha só o ganho que vai dando Ó Tô aumentando Esse é o normal Agora eu vou Dar um ganho Olha No mais 2 Pra quem não sabe O volume do Playstation Vai até o mais 4 Mais 3 Como essa música já é um pouco baixa de natureza mesmo Não tá tendo distorção Aí, deixa eu baixar aqui Mas por exemplo Se eu colocar uma música Que... Que já... Que seja o áudio original, né? Ela distorce, né? Claro Você não vai ficar escutando música pelo Playstation, né? Você tem o aparelho CK com a televisão Da televisão pro CK é o básico Você não precisa ligar o Playstation, né? Mas aqui... Deixa eu baixar aqui o... O volume do CK agora Mas aqui, assim... Eu não sabia, né? Que dava ganho Né? Às vezes você tem uma música aí do pendrive Que ela é um pouco baixa Né? Se você colocar ela no Playstation Você pode dar o ganho Que ela fica um pouco mais alta, né? Por exemplo, ó essa Essa aqui A música ela já é original Ela não tem... Tem perda Ó Vamos deixar aqui no... 60 No 60 Olha só como ela já tá Isso porque Tá no menos 4 o volume do Playstation Ó Vou deixar ela no normal Olha o tanto que isso grita Agora se eu dar o ganho Eu vou dar o ganho de um... De mais um Ganho de mais dois Grita tá caralho E detalhe Não tá tendo distorção Tá no 60 E o volume do Playstation Tá no mais dois Deixa eu baixar aqui Passar mais uma música aqui Vamos deixar essa aqui Vamos dar o ganho Olha Olha Deixa eu no mais dois Caraca da hora Não sabia disso Olha a gritaria disso Isso porque Tá no 60 Vou deixar no mais três Caraca da hora Não sabia disso Vou baixar o volume aqui dele Então galera Eu não sabia que o Playstation Dava um ganho em cima do CK Fazendo essa gambiarra Que no caso o Playstation Tá ligado normalmente Com a televisão Pelo cabo HDMI E da televisão Tô pelo LG TV Com o CK99 E aí o que acontece Até mesmo Por exemplo Eu cheguei a colocar um... É que aqui tá um jogo Mas eu coloquei um CD original aqui Pra tocar E também dá a mesma coisa Dá o ganho E assim Achei diferente Claro Não vou ficar escutando pelo Playstation Não tenho lógica de ficar escutando pelo Playstation Mas assim É uma coisa que eu não sabia E talvez alguém que não saiba Queria estar passando a experiência também Que eu tive agora De ter um ganho A única coisa boa Que seria Esse ganho Seria no caso Se você tivesse algumas músicas Né? Com uma qualidade Meio diferenciada E um pouco baixa Aí você pode tá colocando Né? E dando um ganho Né? Tudo bem que tem mesas Tudo mais Né? Que você pode tá fazendo isso Mas aqui em casa Como eu não tenho mesa Tenho só o Playstation Acabei fazendo isso aí E vi que dá sim Um ganho da hora Se você aí tiver Talvez o Playstation 4 Também deve dar O Playstation 2 Não sei É que eu fiz com o Playstation 3 Mas assim Você em casa Que tiver Esse conjuntinho aqui Uma televisão Que você cai o Playstation Faz isso aí Que você vai ver Você vai ver O que eu tô querendo passar pra vocês Beleza galera? Deixa eu Tocar mais uma música aqui Essa daqui Essa daqui é pesada Vou deixar o volume Do CK No No 70 Lembrando O bass tá no mínimo Entendeu? O bass tá no mínimo Isso que é foda Vou dar o ganho Do Playstation Agora Aqui é o normal do CK Vou dar o ganho Olha só Como aumenta Pelo celular Não vai ficar Perfeitivo Mas a gritaria É foda O 90 Mais dois Olha a gritaria Pesada E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL